Nós temos ideia que construir um filme, cá em Portugal, é muito difícil, em Hollywood. Pelo menos pensa que fosse Vítor do Penedo. Isto foi muito bonito. Mas não hoje, hoje, é certo. Eu havia batido palmas, mas que era melhor não. L'amor é de noisor bel, que não podemos aprivozer. E se bem não vencamos a pele, se lhe convém de refusar. Não há nada, mas não sofrer. L'unha fala bem, o outro se tia. E é o outro que eu prefiro. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Isto foi épico. Isto foi tanto mais épico quanto eu não fazia ideia que ia acontecer. Uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita.